Hoje é quase um ano que você nasceu Veja como tem o mesmo rosto que eu Eu sempre me encontro nesse teu olhar E vejo sua mãe em cada sorriso que dá Princesa, papai do céu falou que você vinha Pra fazer bem melhor a minha vida Bem-vinda, Cinderela De todas as princesas a mais bela Pintada com a tinta de aquarela Tão linda Oh, baby Meu Deus me disse que você vinha Para fazer minha vida muito melhor Oh, baby You are the princess of my dreams I want to be with you forever Forever Oh, baby Oh, baby You are the princess of my dreams I want to be with you forever Forever I never loved anybody like I love you I never needed anybody like I need you I never loved anybody like I love you I never needed anybody like I need you Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Legenda Adriana Zanotto